E aí gente, aqui é o Ezinho na área falando com vocês, é o seguinte, o gênio da lâmpada mágica me falou, se vocês deixar o gostei em menos de 10 segundos, ele vai realizar o seu desejo, mas tem que ser em menos de 10 segundos, o maior sonho da sua vida vai ser realizado, entendeu? Então deixa o gostei, se não deixar não vai ser mais sonho, é azar pro resto da vida, e é isso aí mesmo, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo! Não, agora eu vou tirar o chapéu, por que? Não tinha não o estranho? Eu aprendi a controlar o chapéu, Ezinho, quer ver? Ó, tá vendo? Agora eu consigo usar a qualquer momento o estranho, e eu consigo lembrar de tudo, agora eu tenho consciência com o estranho, hum, 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 meu Deus, como ia? Ninguém nunca na vida conseguiu controlar esse poder de chapéu, é que o chapéu virou meu amigo, não é mesmo chapéu? Sim, mas não esquece de mim, eu gosto de fazer umas coisas meio doidas Tá, pode deixar comigo E esse ursinho é diferente, esse mundo tá ficando muito doido, o chapéu falou com o Wii, tá, depois eu que sou doido Nem me fala, você não vai acreditar, ontem o Sonic apareceu aqui O Sonic? Como assim o Sonic? Eu gosto muito do Sonic, eu amo o Sonic Ah, é difícil de acreditar, mas ele saiu do mundo dele e veio pra cá Como que ele saiu e fez igual eu? Não tem como, não tem, é impossível Não sei, ele é igual você, ele abriu um portal, só que ele é muito rápido, Ezinho, você não faz ideia, ele é muito rápido mesmo Você não filmou nada dele? Cadê ele? Eu vou atrás dele Não, Ezinho, calma, não é assim, não vai não Deixa eu explicar, é que ele não queria ficar aqui porque ele foi atrás das argolas dele, né E nem parca, é, argola pra ele é tudo, ele quer porque quer as argolas Entendi, então eu vou atrás dele, tá? O Ezinho, ele pode estar do outro lado do mundo, você tá doido? Não importa o que eu quero achar, ele é o Sonic, o Wii, é o Sonic Tá, então, Ezinho, vai lá, já que você quer tanto Mas não reclama, não põe comigo, tá, que você andou, andou atrás dele, não achou Mas, ué, cadê meu carrinho? Ele tava ali, não tava? Eu tenho certeza que ele tava ali, ó Não sei não, hein, Ezinho, mas será que alguém roubou? Ai, meu Deus, nem falha isso, hein Brincadeira, aqui não tem ladrão não, Ezinho Então eu vou procurar lá embaixo Hum, não tá aqui Será que tá no closet? Hum, não também Dentro da banheira? Não também Ah, ah, o Wii, sumiu, meu carrinho Não tem como ter sumido, Ezinho Não tem, entendeu? Eu não vi ele aqui Então eu não sei Será que o Sonic pegou? Se for isso, aonde tá o meu carrinho? Pera, eu vou perguntar pra Fran Porque é ela que guarda as coisas, tá? Fran! Ué, faz tempo que não beijou a Fran e a Franzinha, hein? Elas devem ter saído juntas, né? Porque é coisa de menina Elas gostam de fazer sozinhas Elas pareciam estar escolhendo alguma coisa hoje mais cedo Sim, elas estavam muuuito estranhas O que será que é, Ezinho? Aquilo não era normal O carrinho! O carrinho! Franzinha, acho melhor não falar nada agora pro Ezinho Porque é do jeito que ele é louco Tá bom Lá, 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 lá Cadê meu carrinho, Franzinha? Eu não, não, não sei Por que tá me perguntando isso? Franzinha, não mente pra mim Fala a verdade Por que eu pegaria o seu carrinho? Eu nem gosto de carrinho Gosta sim Você sempre pegava meus carrinhos e batia ainda E ainda falava que não pegou Então tá aí a resposta O quê? Você bateu meu carrinho Bateu ele, bateu mesmo? Ah, eu não sei de nada Vem aqui, Franzinha Fran, é sério O que aconteceu com o carro do Ezinho? Nossa, ela bateu o carro Muito feio Você não tem ideia Como assim bateu o carro feio? Tipo, muito feio mesmo? Sim, muito feio Você não tem ideia Eu nem sei como que ela fez aquilo Ela é a pior pessoa dirigindo Que eu já vi, eu acho Cadê meu carrinho? Ele estragou? Estragou um pouquinho Nem foi tanto Não fica bravo Ufa, então ainda dá pra andar, né? Não Pra andar, não Então vamos ter que levar ele pro concerto Ai, meu Deus Então, o que sobrou dele foi isso O quê? Isso é só uma porta do carro? Só isso? Eu não acredito que você destruiu ele Eu vou explicar Eu tava andando tranquilo Tá, vamos lá Mas olha só Toma cuidado Vai devagar E anda só onde eu posso estar te vendo Deixa comigo, Fran Uhul Que legal Ele é muito rápido Cuidado Cuidado, Franzinha Cuidado Ai, meu Deus Como que para o carro? Eu não tô conseguindo É só apertar o freio Aperta, vai bater Eu não sei qual é o freio O que é que seria isso? Não, esse é o acelerador Ai, eu vou bater Eu bati Tá tudo bem, Franzinha? Comigo sim Será que estragou muito? Meu Deus Meu Deus Tá pegando muito fogo Essa não Não para de pegar fogo Ah Ele explodiu Essa não Franzinha do céu O Izinho vai ficar furioso Você sabe, né? A gente vai ter que falar com ele Não vai ter como Mas sobrou a porta Olha Dá pra devolver pra ele Ai, meu Deus Isso vai dar problema Foi isso que aconteceu, Izinho Me desculpa Eu não quero nem saber Eu quero outro carrinho Mas como? Eu não tenho dinheiro Eu não sei Eu quero ele até essa semana Eu vou estragar o meu carrinho Eu tô muito triste Calma, Izinho Nossa Por que eu fui pegar o carrinho? Deixei o Izinho triste Eu preciso dar outro carrinho pra ele Vou pedir pra Fran me ajudar com isso Ui, eu acho que eles estão resolvendo Franzinha O Izinho tá chorando É impressão minha Tá Ele tá lá na sacada Desculpa, gente Eu só queria dar uma volta Ai, meu Deus O Izinho Não chora Não, Izinho Não chora Ah, o Izinho Eu não aguento ver isso Meu carrinho do lado se foi E agora Eu nunca mais vou ser feliz Na minha vida Ela já era Calma, Izinho Ó Vai tudo se ajeitar E ela vai dar um jeito Você sabe disso Ela vai dar um jeito Fran Eu preciso de ajuda Vamos comprar um carro pro Izinho Por favor Ai, ele tá triste, né? Já sei Vamos comprar um carrão pra ele Sim, isso Muito obrigada, Fran E eu prometo não dirigir mais o carrinho Sim, com certeza E você não pode dirigir, hein? Ai, meu Deus O que eu não faço por você? Obrigadinha Todas as minhas economias nesse carrinho Aff, Franzinha Vê se toma cuidado dessa vez, hein? Pode deixar O que eu vou fazer, Ui? O quê? Eu nunca mais vou ter um carro como aquele Minha vida tá um porcaria Vai sim Não esquenta Tudo vai dar certo Talvezinho Eu garanto isso pra você Não, não, não Não vão embora do vídeo ainda, tá? Eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês Primeiro de tudo Muito obrigado pelo apoio que todos vocês estão dando Porque o YouTube Ele não está muito bom Todo mundo sabe disso, né? E mesmo assim Sabe? A gente tá conseguindo achegar uma quantidade de gostei E visualização bem alta Pelo jeito que o YouTube tá Certo? E gente, mais uma coisa Passa no canal da Fran Que saiu um Vida Real agorinha Entendeu? Isso mesmo Eu participei Eu tava lá Eu mesmo E participou do vídeo dela Certo? E pra quem não sabe O Vida Real da Fran Tem ligação com o meu Vida Real Então, tipo, tá sendo bem difícil de fazer Porém, as histórias fazem sentido Uma com a outra Entendeu? Então, sério Se você gosta de Vida Real Se você quer ver vídeo legal De Vida Real É só ir lá Que você vai ver também vídeo muito incrível Que eu ajudo ela a produzir os vídeos E ela é incrível E mais uma coisa Eu amo vocês Sério, muito obrigado por tudo É basicamente isso E fiquem com a cena mais triste do YouTube O carro do Izinho se foi Uau lá Úl? Úl? Tá vendo? Amém. 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 Amém.